Poxa o menor preço, feira de Santana Não pode deixar mais caminhão não, viu? Estão roubando Olha, de junto das bombas da gasolina, meu caminhão tá Levaram um bocado de coisa Caixa de ferramenta, PX Um pouco em dinheiro Não levaram os pneus Algo deu errado Os pneus sem um parafuso aí, pneu da tração O outro lado a mesma coisa E um side que tá do meu lado Conseguiram levar O pneu Pneu do Pneu do truque do cavalo Levaram o pneu do truque do cavalo Do side que tá do meu lado aí Hoje dia 15 Ou mesmo, acho que é mês 3 Se não me falho da memória 2021 7 horas da manhã Cheguei aqui pra pegar o carro Sem nenhum parafuso Aqui eu já botei as porcas Ainda bem que não levaram os pneus Os pneus é zero Os pneus tem 8 dias de botada Ai, que ferro, viu? Poxa, o menor preço na saída pra serrinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau